Embora Brasil, ancha o Brasil inteiro nas ruas para reafirmar o compromisso com a nossa democracia. O povo brasileiro está nas ruas hoje para repostar o seu compromisso de apoio com o seletríssimo presidente da República da Inglaterra de Alconar. Nós não vamos aceitar a interferência dos outros poderes, do poder executivo. Se nós temos uma democracia, vai ter essa interferência, principalmente com esse seletríssimo, que tem passado por cima das ordens do poder executivo. E hoje em dia, coisa que não é, não é, esse seletríssimo não é uma democracia do seletríssimo. O povo brasileiro está nas ruas hoje para repostar o seu compromisso. O povo brasileiro está nas ruas hoje para repostar o seu compromisso.